Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Uctel K8, então bora para o vídeo. O K8 é fabricado pela Uctel e roda o Android 8.0, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A tela dele possui 6.0 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção não foi divulgado nenhum tipo de proteção e o PPI é 402. Seu processador é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Na parte de câmeras, nós temos uma câmera traseira da Sony, a frontal não foi especificada fabricante, a traseira possui 3 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 128. Ele possui espaço para 2 chips ou 1 chip e um cartão SD, famosa baia Iberda, Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Uctel com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-flonchampar de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 225 gramas. Chegamos então no valor prós e contras, a começar pelo valor R$ 500,00 mais ou menos, nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró, seu custo-benefício, para essa faixa de R$ 500,00 o MT6750T com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, se mostra uma boa alternativa ao custo-benefício. Seu reconhecimento facial, para quem gosta, para quem é adepto da tecnologia de desbloquear o celular usando a sua face, ele já possui o recurso de reconhecimento facial. Bem, como eu disse no primeiro tópico, o seu processador MT6750T com 4GB de RAM é um ótimo custo-benefício, tanto é que a RAM é o próximo prós. Mas por quê? Ele é um processador econômico, mas ao mesmo tempo ele não te deixa na mão quando quesita desempenho. O MT6750T vai conseguir rodar tudo o que tem na Play Store no momento. Claro, algumas coisas você vai ter que abaixar um pouco os gráficos, porque não é um processador top de linha, é um intermediário básico. Então algumas coisas que tem a opção de abaixar o gráfico, você vai ter que mexer um pouco, mas em questão ele vai rodar tudo. Ainda mais que ele tem 4GB de RAM, então te garante uma usabilidade durante o dia, sem que você tenha que reiniciar o aparelho. Porque antigamente quando nós tínhamos aparelhos com pouca memória RAM, você deve se lembrar que você ia usando o aparelho ia ficando lento, e você tinha que reiniciar para ele voltar a funcionar. E seu quesito câmeras, eu sei que muita gente gosta de pesquisar sobre a câmera, porque se você tiver o modelo da câmera, você consegue todas as especificações dela. Você consegue fotos, vídeos, porque a gente tem internet que é um recurso muito bom nesse quesito. Se você quiser pesquisar, a câmera traseira dele é uma Sony IMX-135. Como eu disse, a câmera frontal não teve a fabricante especificada, mas a câmera dele, a Sony IMX-135, tira belas fotos e guiava com muitos detalhes. Claro, considerando a casa dos 500 reais, 500 reais, muitos celulares usam câmeras genéricas ainda. E seu único contra é que não é bem um contra, muita gente nem liga, é que ele não tem nenhum tipo de proteção Gorilla Glass ou Drag Trail. Mas aí vai de você, se você é mais simpático com a Gorilla Glass ou não. Mas enfim, você compraria o Okitel K8? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Okitel K8, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Próxima.